Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Godinho e já faz um tempo que eu gostaria de começar a falar aqui no canal sobre livros básicos de organização e produtividade. A ideia é alimentar uma playlist que traga resenhas sobre esses livros para vocês conhecerem ou se aprofundarem um pouquinho mais no que cada um desses livros fala. O primeiro vídeo, então, esse vídeo de hoje vai trazer um livro que, para mim, eu considero o livro mais importante de produtividade e organização, que teve mais influência na minha vida, que é o livro A Arte de Fazer Acontecer, do método GTD, Getting Things Done, Estratégias para Aumentar a Produtividade e Reduzir o Estresse, e o autor chama-se David Allen. Por que eu vou começar com esse livro? Esse livro aqui foi o livro que fez com que eu me interessasse sobre organização e produtividade de verdade, a ponto de querer criar um blog, o Vida Organizada, para falar sobre isso. Hoje eu sou instrutora dessa metodologia, então eu vou explicar para vocês o que esse livro tem de tão especial. O GTD é um método de produtividade que foi criado pelo David Allen, autor desse livro, que é um norte-americano, ele nasceu no Texas, e há mais de 35 anos ele começou a desenvolver uma série de técnicas com executivos realmente em empresas, para que eles fossem mais produtivos e tivessem mais qualidade de tempo de vida mesmo. E aí ele foi agrupando uma série de técnicas que funcionavam muito bem, no que acabou virando, no final das contas, um método por si só. A primeira edição do livro do GTD foi publicada pela Penguin em 2001, foi essa edição aqui do livro, foi publicada em 2001, o que é bem legal porque se a gente parar para pensar, o David Allen já trabalhava com esses conceitos há muito tempo, então ele só escreveu o livro em 2001. Ele começou a trabalhar ainda nos anos 70 com uma espécie de consultoria, que hoje muita gente chama de coaching, na época nem existia esse termo, e aí no comecinho dos anos 80 ele desenvolveu esse trabalho individual para um trabalho em grupo, que daí virou o treinamento em company, ou seja, o treinamento dentro de empresas, ensinando as pessoas a usarem essas técnicas. E apenas em 2001, então, ele teve a chance de publicar um livro a respeito. E o método não se chamava GTD até a publicação desse livro. GTD, a sigla GTD, foi uma ideia do editor, do David Allen, porque viu que Getting Things Done formava essa sigla GTD, e acabou usando, o David aceitou e acabou pegando. Olha só que jogada de marketing, né, gente? Aqui no Brasil a gente teve a tradução desse livro, que foi a edição da editora Campus, que foi lançada em 2005, se eu não me engano. Eu comprei esse livro em 2006, que foi quando eu descobri que tinha o método GTD. Essa edição que eu tenho é a terceira edição, aqui dá para ver, né? É a terceira edição publicada, deve ser provavelmente, na verdade, a terceira reimpressão da editora. E durante muitos anos eu usei apenas este livro aqui. Porque o que aconteceu? Em 2015, o David Allen lançou uma versão mais atualizada desse livro. O que seria uma versão mais atualizada? Ele tinha percebido que quando ele escreveu o livro, ele ficou na ânsia de querer colocar tudo o que ele sabia dentro do livro. E aí o livro acabou ficando um pouco denso de ler, na verdade. Palavras dele mesmo e de pessoas que já leram o livro. Se você já leu, pode ser que você se identifique. E ele queria também mostrar que o método era para todas as pessoas e não só para executivos. Então, se a gente parar para pensar, nessa primeira edição aqui, vocês podem ver que o David está com gravata, terno, né? E daí a edição lançada em 2015, que é essa aqui, você pode ver que ele já está com uma carinha, né? Aquela cara de simpático dele, como sempre, mas já com uma camisa aberta, sem gravata. Então, já é para mostrar realmente que é outra abordagem. Então, assim, muitas pessoas perguntam qual a diferença de um livro para o outro. Eu vou só terminar de falar das edições e daí eu comento sobre isso. Então, esse livro foi lançado em 2015 e aqui no Brasil a gente teve a publicação em português, que daí foi para a editora sextante, que é este livro aqui, essa edição. Então, essa aqui é a edição mais recente. Aí muitas pessoas me perguntam se elas têm no livro antigo, se elas conseguem aprender o método ou se elas precisam ter a versão nova. Eu aprendi o método pelo livro antigo, mas eu sempre vou recomendar a versão mais atualizada, porque ele mudou o nome de alguns termos, ele reescreveu o livro para ficar mais fluida realmente a escrita e o seu aprendizado. Então, se você gosta do método, eu recomendo que você aguarde alguma promoção da Amazon, alguma coisa do tipo, para poder comprar na promoção, porque vale a pena. Vale a pena ter essa versão nova, tá? Tanto que nessa edição nova aqui de 2015, na introdução, ele coloca alguns aspectos que falam assim, o que é novo? Por que surgiu uma nova edição? E ele fala, ascensão da tecnologia digital, então como isso impactou o nosso mundo. Ele também fala dessa conectividade permanente, ou seja, a gente vive num mundo 24 por 7. Ele fala também da questão da globalização do método GTD, então foi um método que no começo era algo pautado nas experiências dele nos Estados Unidos, hoje a gente fala de um método que é usado no mundo inteiro. Então ele tem essa validação do mundo todo, que mostra que é um método que serve para todos e não só para norte-americanos. Ele também fala que o método também se aplica a todos os tipos de profissionais, então seja você um estudante, dona de casa ou CEO de uma grande empresa, você pode usar o método. Ele fala que as pessoas estão mais conscientes também da importância do aproveitamento do tempo hoje em dia. E ele também fala que existem diversas descobertas e pesquisas na área das ciências cognitivas que validaram muitos pontos que ele falava que tinham a ver com o método GTD, e daí ele traz inclusive um capítulo no final do livro só com essas pesquisas, é bem legal. E aí então vamos lá, gente, sobre o que esse livro fala, né? O método GTD é um método de organização e de produtividade que serve para a gente gerenciar a nossa vida por completo, não é só trabalho, é a vida como um todo, vida pessoal e profissional. E ele é um método, ou seja, ele não é um conjunto de técnicas, na verdade, né? Ele tem várias técnicas que podem ser aplicadas isoladamente e que já vão trazer um grande benefício imediato para a sua vida. Mas o grande ganho de você implementar isso aqui é implementar o método mesmo, que é uma forma de fazer as coisas. E o método GTD, ele é um método para a vida toda, é como se fosse uma habilidade que a gente aprende. Então, por exemplo, quando eu aprendo um idioma novo, ou aprendo a andar de bicicleta, ou aprendo a dirigir, ou aprendo a tocar um instrumento, ou aprendo um esporte novo, o começo é sempre meio desconfortável, porque a gente está aprendendo os princípios, como que começa a fazer, as principais práticas e técnicas. Mas aos pouquinhos a gente vai se habituando até chegar num ponto que a gente faz tudo no piloto automático, porque simplesmente faz parte da nossa vida. Com o GTD é a mesma coisa. Então é para a vida toda. Quando você está indo confortavelmente com a coisa toda, você pode se sentir desconfortável, porque a vida muda, traz novos desafios, traz mudanças de cenário. Então você muda de emprego, ou nasce um filho, ou acontece alguma mudança muito significativa na sua vida, o método te ajuda a lidar com tudo isso. Então é uma coisa assim, que eu sou suspeita para falar que sou completamente apaixonada, porque é um método que me ajuda a gerenciar tudo na vida. Essa é a verdade. Algumas pessoas chegam no blog, ou aqui no canal do Vídeo Organizado, e falam, ah, tá, isso que você fala tanto de GTD e tudo mais. É que o GTD é realmente o sangue que corre nas veias do Vídeo Organizada. Se você gosta do que eu falo aqui, ou do que eu escrevo lá no blog, certamente você, sem saber, já gosta de GTD, porque tudo que eu falo, escrevo, bebe nessa fonte. Eu uso o método desde 2006, então já faz 12 anos. Apesar de eu implementar técnicas e práticas que não são necessariamente do GTD, elas complementam o método. Eu não faço nada que vá contra o que o GTD ensina, sabe? E aí esse livro, então, traz tudo sobre a metodologia. E ele é dividido em três partes. A primeira parte é como se fosse uma introdução, então ela é mais teórica mesmo. A parte 2 é mão na massa, então, assim, se você quer começar a usar o GTD, comece pela parte 2, digamos assim, tá? Pra começar a usar. Que é a parte 2 que fala o que fazer. Comece aqui, faça isso, faça isso, faça aquilo. E a parte 3 traz aprofundamentos mesmo das diversas técnicas que ele traz aqui. Então é um livro que não é pra você ler só uma vez. É um livro de estudo realmente. Muito provavelmente você vai ler uma vez pra entender. Muito provavelmente você ou já vai começar a implementar na primeira leitura, ou você vai querer fazer isso na segunda leitura. E à medida que você for implementando, você vai consultando esse livro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já reli este livro de cabo a rabo. Assim, não vou nem contar as consultas, que são quase diárias. Mas de cabo a rabo. Por quê? Porque eu fiz parte da revisão, da equipe de revisão técnica deste livro. A editora sextante convidou a Caldaniel, que é a franquia brasileira do método GTD, que eu sou consultora, pra fazer essa revisão técnica. E eu fiz. Então, no ano passado, eu acho que eu li 18 vezes, eu tenho registro disso, 18 vezes esse livro pra garantir que os termos técnicos estivessem fidedignos à versão original do David de inglês. Muitas pessoas me perguntam o que elas precisam fazer pra começar a implementar o GTD, se tem que fazer cursos, etc. Gente, os cursos são ótimos. Quando eu comecei a usar o GTD, eu comecei lendo o livro, que na verdade foi aquela outra edição, essa edição aqui, eu comecei lendo o livro e implementando sozinha. E foi bem difícil, porque eu não entendi, eu não tinha com quem trocar ideias e tudo mais. Se eu tivesse feito o curso naquela época, certamente eu teria engrenado muito antes. Eu aprendi bastante com meus próprios tropeços. Então, você pode aprender sozinho? Claro que sim, foi como eu aprendi. Então, o que eu recomendo? A leitura do livro. Não fique só em textos da internet. Mesmo os textos do meu blog, que tem bastante coisa lá, é a minha visão do método, né? Nada como você ter a visão do autor, porque por mais que eu tenha uma formação específica para ser professora da metodologia, é claro que eu não sei mais do que o próprio autor. Então, vale a pena você sempre ir direto na fonte, tá? Eu recomendo, então, se você quer começar a aprender e usar o método GTD, que você comece pela leitura do livro. É um investimento aí que você vai fazer de 30 a 50 reais. 50 reais é o preço de capa dele, mas frequentemente ele está em promoção. Inclusive, vou deixar o link para compra na Amazon, aqui na descrição do vídeo, que muito provavelmente você vai encontrar por 30, 35 reais lá na Amazon, é o preço médio que eu vejo que está lá, tá? E aí você começa a usar. E daí o que eu recomendo, então? Comece lendo a primeira parte, sabendo que é uma introdução. A parte 2, você pode ler uma vez e depois ler de novo para implementar, ou você já pode querer implementar lendo a parte 2, porque a parte 2 é um guia de implementação, realmente. E aí a parte 3, você lê depois, porque traz, assim, complementos, realmente, ao que você já implementou na parte 2. Agora, sabendo que você vai reler esse livro muitas vezes, que é um livro de estudo, não é um livro de leitura de lazer, tá bom? Então, deixa eu falar o que a gente tem no livro em termos de conteúdo. Vou dar uma passada geral no índice, tá? Então, os 3 primeiros capítulos, que são da parte 1, que é essa introdução, ele fala uma nova prática para uma nova realidade. Então, ele explica a importância do método GTD para o hoje. Por que o método GTD é importante? No capítulo 2, ele faz um apanhado geral dos 5 passos do GTD. O GTD é um método que tem 5 passos para aplicação. Então, ele faz um apanhado geral desses 5 passos. E aí, ele tem um capítulo 3, que ele fala sobre o modelo de planejamento natural de projetos, que é um modelo de planejamento de projetos que ele apresenta. Assim, quem sou eu para discordar da ordem do autor? Mas eu acho que esse capítulo é um pouquinho mais avançado e que vale a pena você ler depois que você já começou a implementar e já tem noção do que é um projeto para começar, sabe? Então, eu acho que vale a pena estudar depois que você já tenha implementado. Na parte 2, ele tem, dos capítulos 4 a 10, a implementação do método. Então, no capítulo 4, ele fala o que você precisa de ferramentas para começar, quanto tempo, o que você precisa arrumar no seu espaço físico, tá? Então, é o ponto de partida que ele chama aqui. O capítulo 5 fala do primeiro passo do GTD, que é o capturar, que é tirar as coisas da mente e passar para um lugar mais confiável. O capítulo 6 fala do passo 2, esclarecer, que é quando você pega tudo aquilo que você capturou e aí você toma decisões. Será que isso demanda ação, não demanda ação? E aí, no capítulo 7, você tem o passo 3, organizar, que é quando você pega essas decisões que você tomou no capítulo anterior, no passo anterior, e organiza nos lugares certos. O capítulo 8 fala do passo 4, refletir, que é sobre as revisões regulares que a gente tem que fazer do nosso sistema para que ele se mantenha atualizado e funcional. O capítulo 9 é sobre o passo 5, engajar, que é quando a gente está no dia a dia escolhendo quais são as melhores coisas que a gente pode fazer com tudo que a gente tem para fazer, como que a gente decide o que é melhor que a gente invista o nosso tempo. Para mim, é um dos melhores capítulos do livro. Ah, e o capítulo 10, ele fala mantendo os projetos sob controle. Eu acho que aquele capítulo 3, lido em conjunto com esse capítulo 10, funciona muito bem. Na parte 3, então, ele aprofunda nos princípios-chave do GTD. O capítulo 11, ele fala o poder do hábito de capturar. No capítulo 12, ele fala o poder de decidir a próxima ação. No capítulo 3, ele fala o poder do foco nos resultados. No capítulo 14, ele traz aquelas pesquisas que relacionam o GTD à área das ciências cognitivas. É um capítulo bem legal. E o capítulo 15, ele fala sobre o caminho para a maestria no GTD, que é fantástico. Ele fala, assim, quais são os níveis de graduação no GTD, que é como você vai se desenvolver por toda a vida. No final, ele tem também um glossário de termos do GTD. Então, você pode usar esse glossário para você tirar dúvidas aí de termos, né, ao longo da sua leitura. E aí, para quem que eu recomendo esse livro, gente? Esse livro, ele tem uma leitura mais adulta, digamos assim, mas ele serve, sim, para pessoas de todas as idades. Então, eu tenho um filho de 8 anos que eu já estou começando a ensiná-lo a usar algumas coisas do GTD. Ele não entende tudo, mas entende algumas coisas já. Eu tenho uma sobrinha de 16 que já fez o curso comigo. Ela sempre me ajuda nos cursos também, que está começando a usar agora que ela está nessa fase de começar a estudar para o vestibular, etc. E o David Allen vai lançar, inclusive, um livro este ano, em junho, que é GTD for Teens, ou seja, GTD para Adolescentes. Então, eu acho que vai trazer uma linguagem mais acessível do próprio método, tá? Não vejo a hora de ler. Acredito que vai ser um ganho muito legal para a comunidade toda do GTD, mas para pessoas de todas as idades e pessoas de todos os tipos de trabalhos. Então, às vezes, as pessoas me escrevem assim, mas Thaís, eu sou músico. O GTD funciona para mim? Claro que sim. Thaís, eu sou dona de casa, eu sou artesã. Funciona para mim? Funciona. O GTD serve para gerenciar todo o fluxo de trabalho e da vida. Então, ele serve justamente para a gente buscar esse equilíbrio que todo mundo tanto busca. É um livro de leitura fácil e rápida? Não é, mas é um livro, assim, que, como eu falei, é um livro de estudo. Você pode ler o livro só como lazer para pegar uma dica ou outra? Pode, é tranquilo. Você não precisa implementar 100% do método para você sentir os benefícios do método. Muitas pessoas implementam algumas coisas, como, por exemplo, a regra dos dois minutos. Tudo que você pode fazer que leve até dois minutos, você faz na hora, você não posterga para depois. Muita gente implementa só isso e fica super bem, já muda a vida completamente. Agora, imagina quem implementa o método em sua totalidade, tá bom? Então, se você gosta do que eu falo aqui, se você se identifica com quem eu escrevo no vídeo organizado, certamente você vai gostar do que tem aqui nesse livro, porque ele é realmente a base de tudo que eu falo, escrevo, ensino, etc, tá bom? Se você tiver alguma dúvida específica, então, sobre o livro, deixa um comentário aqui nesse vídeo. E eu também aceito sugestões de resenhas para livros de produtividade. Eu já tenho uma listinha dos livros que eu pretendo falar para essa playlist, mas é claro que eu vou ouvir muitas sugestões de vocês. Então, se você tiver alguma sugestão que você queira me dar para eu abordar nos próximos vídeos, pode deixar um comentário aqui. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, tá bom? Porque assim você fica sabendo quando tem vídeos novos por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.